Venham todos para a Oktoberfest! Faz assim, a melhor festa do Paraná! A melhor festa do Paraná! Venham, venham! Venham! Viva, viva, venham todos para a festa! Viva, viva, venham todos para a festa! Fala, tem Guaraná para as crianças! Tem Guaraná para as crianças! E chope para os marmães! E chope para os marmães! E chope para os alemães! E chope para os alemães! Venham todos para o Oktoberfest! Faz assim, Guamão, venham! Fala, venham todos para a Oktoberfest! Vamos para a Oktoberfest! Daqui a pouco tem lá chope artesanal! Amanhã tem desfile! Amanhã tem desfile, 10 horas da... Dá tchau! Alemão! Aproveite e venha para a 29ª Oktoberfest! Termina domingo! Domingo tem desfile, às 10 horas da Avenida Central de Holândia! Venham, 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 por exemplo, para esse barabeta! Muito bom, família! Venham todos para a Oktoberfest! E amanhã, Flávio, desfile? Amanhã é desfile, 10 horas da manhã! Grandioso! Grandioso desfile! Com distribuição de shopping! Muitas surpresas! Grupos folclóricos, visitantes, e os daqui de Holândia também, muita coisa boa! E muita surpresa para quem vier! Isso aí! E hoje tem o encontro de grupos folclóricos, Flulinstreffen! Como é que é? Flulinstreffen! Onde? Onde? Ah, no Coreto! Ah, no Coreto! Que horas? A partir das 21 horas! Vamos lá, então, hein? E no Pavilhão 1 também! Aí faz assim! Faz assim, venham! Venham, temos um de Curitiba, um de Capalema, um de Maringá, mais os dois de Holândia! Chope não tem! Chope tem a vontade! Tem os artesanais e tem o pessoal da colina lá também! Ah, hoje tem a feira do artesanato! Tem também! Ok, obrigado! Obrigado! E um alemão de Maringá, e daí? E a festa nossa que é boa ou não? Muito boa! É? Aqui é muito bom! Todo alemão de verdade da região tem que vir? Tem que vir! Porque tem tudo que alemão gosta, né? Chope! Só não tem mulher bonita, né? Não, tem muita mulher bonita! Ah! Tá, tchau, obrigado!